Olá, fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernandes aqui trazendo mais um vídeo, já te convido a deixar o like, tocar a notificação, comentar e compartilhar o conteúdo e se inscreve, tá? Se inscreve no canal que ajuda muito o projeto, estamos com essa meta maravilhosa e arrojada de bater 20 mil inscritos, mas eu confio em vocês, eu tenho certeza que a gente vai bater, mas eu preciso da sua ajuda, então se inscreve no canal pra dar aquela moral, tá bom? Bom, galera, algumas semanas atrás eu fiz um vídeo dissecando a situação financeira do Golden State Wars, inclusive se você não assistiu é só clicar aqui no card pra dar uma olhada, ficou um vídeo bem bacana e lá eu deixei muito bem claro que o Golden State Wars tá em uma situação muito delicada em relação ao seu cap space, porque na última temporada o Golden State Wars teve a folha salarial mais cara de todos os esportes americanos, nem na NBA, ninguém da NFL, ninguém da MLB, ninguém da NHL, que é a liga de hóquei, tiveram uma folha salarial tão cara quanto a do Golden State Wars, e obviamente pelo fato do Wars ter uma folha salarial tão alta assim, o time extrapolou por muito cap space, ou seja, o time já tá pagando uma grana absurda de imposto de luxo, segundo algumas informações, o Warriors já passou de 40 milhões de imposto de luxo pagos, cara, isso é muita coisa dentro da NBA, nenhum time paga mais imposto de luxo do que o Golden State. O único time que teve uma folha salarial chegando perto da do Golden State foi o Clippers, mas mesmo assim com a diferença de aproximadamente 15 milhões de dólares, o que é muita coisa. Ou seja, o Warriors extrapolou, o Warriors tá muito acima do teto salarial, e muitos podem achar que isso não tem problema nenhum, porque a NBA é muito flexível no cap space, se de fato é, cara, a NBA, de todas as ligas americanas, é a mais liberal no cap space, porque mete ali o imposto de luxo, e os times, na medida que vão extrapolando o cap space, vão pagando multa, e aí vai até onde der. Se fosse, por exemplo, na NFL, que não tem esse imposto de luxo, o Golden State já teria que estar dispensando jogadores pra folha salarial do time não extrapolar o cap space. Mas como a NBA é um pouco mais liberal, o Warriors pode manter os contratos que estão lá. Mas, o problema do Golden State estar tão acima do cap space, é que abre precedentes pra outras equipes também poderem fazer o mesmo. Tanto é que hoje, na NBA, mais de 10 franquias estão pagando imposto de luxo. São muitos times extrapolando o cap space, que era pra ser algo seguido por todo mundo. A ideia do cap space é evitar que as equipes gastem mais do que devem. Só que os times vendo o Golden State gastar rios e rios de dinheiro, extrapolar por muito cap space e conseguir ser campeão, as equipes estão olhando aquilo e pensando, cara, se eles podem fazer, a gente também pode. E aí os times estão extrapolando muito o cap space, e hoje a gente chega numa situação onde mais de 10 franquias das 30 estão acima do teto salarial, o que é um absurdo e algo que nunca aconteceu antes na NBA. E muitos torcedores do Warriors, e torcedores em geral da NBA, meio que não estão muito preocupados com a situação do Warriors. Porque, pô, beleza, o time tá gastando pra caramba, pô, mas foi campeão, tá tendo uma baita de uma renda vinda de ingresso, né, vende per-per-view, tá tranquilo o Golden State, realmente o Warriors tá conseguindo fechar no verde, né, tá conseguindo pagar as contas. Mas, se o Warriors se manter sempre acima do teto salarial, no médio e longo prazo é algo bem perigoso, que pode acarretar em consequências bem duras pro time. E dá pra perceber, isso é uma dica, tá, você percebe quando a empresa tá preocupada, quando os cabeças demonstram preocupação. Então, ninguém via essa situação do Golden State Wars como um real problema, porque ninguém da diretoria ou da comissão técnica falava sobre isso. Bom, isso era até ontem. Porque ontem, durante a Summer League, o nosso querido Joey Lakeup, dono do Golden State Wars, estava em Las Vegas, e lá ele cedeu uma entrevista onde mostrou um sério, uma séria preocupação com a situação do Capspace do Golden State Wars. Eu separei aqui a fala do Joey Lakeup e vou ler aqui pra vocês, abre aspas. Já estou com problemas com o resto da liga. Estamos com problemas por estar onde estamos. Na verdade, em Vegas, nós estaremos na reunião do Conselho de Governadores na terça-feira. Deixe-me dizer-lhe, eles não estão felizes. Não somos apenas nós. Outras equipes estão entrando no imposto de luxo agora também. Nós meio que abrimos um buraco no sistema, e não é uma boa visão do ponto de vista da liga. Eles não querem ver isso acontecer, e há limites. Não vou dizer quais são, mas há limites para o que você pode fazer, disse Joey Lakeup. Ou seja, o que o Joey Lakeup quis dizer é o seguinte, né? A liga não está feliz de ver tantas equipes acima do Capspace. E nem deveria estar. Porque, como eu disse, o Capspace foi criado pra controlar os gastos das franquias, para não deixar que nenhum time fique numa situação financeira difícil, para manter todas as equipes financeiramente saudáveis. Mas com tantos times entrando no imposto de luxo, a liga está revoltada. E por isso que essa reunião foi convocada. Com toda certeza, a NB vai tomar alguma atitude. Pode ser uma atitude que não vaze para ninguém. Que ninguém fale qual vai ser a atitude que a NB vai tomar. Mas alguma atitude vai, porque não dá. Como eu disse, o Warriors abriu um precedente de que os times podem gastar o que quiserem, que vai dar resultado e que se dane o Capspace. E não é assim que funciona. É realmente perigoso. E eu não estou dizendo que o Warriors é o vilão da NB. Eu acho que não, cara. O Golden State gastou, podia pagar e show de bola. Mas não deixa de ser um fato que o Golden State meio que virou um exemplo de como que extrapolar o Capspace pode ser bom. Porque o time tendo a maior folha salarial da história das ligas americanas, foi campeão. Mas a questão é, e o futuro? A gente está vendo o Golden State Warriors ter que abrir mão de jogadores por conta do Capspace. Gary Payton, Otto Porter, são só alguns exemplos de jogadores que o Warriors teve que abrir mão. E é o seguinte, Jordan Poole e Andrew Higgins não tiveram seus contratos renovados ainda. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi por conta da situação do Capspace do Golden State. E a gente pode começar a ver isso se repetindo em várias franquias. A gente pode começar a ver várias franquias abrindo mão de jogadores para não extrapolar ainda mais o Capspace. Porque como eu disse, o imposto de luxo é o seguinte. A cada dólar que a franquia ultrapassa do Capspace, tem que pagar um dólar a mais. Ou seja, se o time for entrando muito no imposto de luxo toda a temporada, vai chegar um momento que a conta não vai fechar. Principalmente se for uma franquia que não tem a receita e o mercado que o Golden State tem. Eu vejo o Warriors estando tranquilo para uns 5, 6 anos. Mesmo estando no imposto de luxo. Porque a receita é muito grande. Mas quando o Warriors começar a entrar em uma reconstrução, porque é inevitável em algum momento, Stephen Curry, Clay Thompson, o German Green, esses caras vão sair e o time vai ter que se reconstruir, isso pode começar a ser um problema. Por quê? O público não vai ser o mesmo, o pay-per-view não vai ser o mesmo. Porque uma coisa é você vender o Golden State tendo os Splash Brothers, tendo o Stephen Curry. Outra coisa é vender sem ter esses caras. Então, essa reunião de terça-feira, terça-feira agora, vai ser bem decisiva para o futuro não só do Golden State, mas das outras franquias. Porque como eu disse, hoje mais de 10 franquias estão acima do Capspace. E isso tem que mudar. E pode começar a partir de terça-feira. Então, para quem acha que a Liga está fechando os olhos e não está nem aí para o Golden State gastar muito mais do que deveria, muito se engano. A NBA está sempre ocupada e vai querer dar uma controlada nisso. Talvez não para essa próxima temporada, mas para o futuro, eu não duvido da Liga começar a ficar mais rígida com o teto salarial. Porque, aparentemente, o que a Liga está fazendo hoje não está impedindo os times de gastar e o Golden State Warriors é um grande exemplo disso. Mas, bom, o que você acha dessa situação do Golden State Warriors, dessa situação da Liga? Acha que a NBA tem que cortar o imposto de luxo e simplesmente mandar as equipes seguirem a risco do Capspace? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Se curtiu, deixa o like e se inscreve no canal que é muito importante para você não perder nenhum de novo. Hoje teve muito conteúdo, vai ter mais ainda. Então, conto com a sua inscrição. E nós é isso, tá? Obrigado a todo mundo pela audiência. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tamo junto.